Nossa, eu só me mando. Eu não mando agora. Vamos lá! Aaaaaaaaaaaaaaaay! O 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 A gente deseja, eu dico o cara de hoje. Peixe, você fica muito bonito. A minha filha me cortou. Você não tem que gostar de casa. Não tem nada de casa que eu estou gostar, né? Não tem nada de casa. Eu estou muito feliz. Ai, eu estou feliz em mim. Nós temos de amor de vida. Nós estamos de amor de pángos. Nós temos de carregadas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.